Fiquem muito atentos, porque a JA lançou o melhor perfume do portfólio, o melhor, o melhor, o meu favorito, o que eu achei pica das galáxias, um negócio de outro mundo. E hoje nós vamos fazer o unboxing e primeiras impressões dos outros três lançamentos e dele, aí você vai descobrir de qual perfume que eu estou falando. Você já deve ter visto ele em outros canais aí, né? Faltou eu. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá, adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Inclusive agora o canal perfumorista tem um desconto especial na JA, o cupom perfumorista dá 15% de desconto mais 5% no Pix, ou seja, você vai ter ali 10% de desconto, é 5% de desconto a mais do que era antes, que era 10% do cupom mais 5% do Pix. E se eu não me engano, está rolando o cupom perfumorista30, né? Que vai te dar mais desconto ainda. Então se você for comprar algum perfume na JA, no site da JA, você usa o cupom perfumorista30 ou perfumorista40, né? Você dentro dos números lá, até ver o que funciona. Se não funcionar, você coloca perfumores normal, né? Por quê? Porque eu não pesquisei antes aqui de começar o vídeo, mas enfim, os lançamentos da JA estão vindo nos decantes primeiro. Então você também acessa lá na JA, decantes, pra vocês conhecerem primeiro através de decante. Aí você decide se vai gastar, né, no frasco. Vídeo de unboxing, primeiras impressões, são 4 perfumes, né? Uma barulheira desgraçada. Mas nós temos aqui os 4 novos danadinhos da casa, né? Antes de eu revelar pra vocês... Bom, vocês já viram na thumb, né? Estava na thumb, eu ia falar. Antes de eu falar qual que é o melhor, tenta adivinhar aí. Está na thumb, está na thumb, né? Se você prestou atenção, estava na thumb. Aqui é o ASMR ao contrário. Eu faço barulho pra te irritar, não pra te relaxar, né? É pra ver se você fica atento, hein? Fica emmoscando, pô. Então nós temos aqui o Ambrosia, que é o contratipo do Angels Share, da Killian. Nós temos o Leônidas, que é o contratipo do African Leather, da Memo Paris. Terre, que é o contratipo do Tero, da Nishane. E o Effect Papillon, que é o contratipo do Papilífico, da Nishane também. Vamos pegar aqui as danadas das fitinhas olfativas, porque são 4 perfumes. Então eu vou testar os 4 aqui na fitofativa e dar os primeiros pareceres. Só que um deles já vai ter resenha muito em breve, porque eu já tô com ele aqui, ó. Muito tempo atrás, inclusive fui eu quem dei o nome pra ele. Eu que dei o batismo. Então o negócio vai ficar assim, ó. Do baralho, do baralho. Vamos começar então aqui, que eu acho que é o que vocês têm mais curiosidade, que é o Ambrosia, o contratipo do Angels Share, né? Eu imagino que vocês já devam tá querendo, né, sedentos. Eu nem borrifei ele ainda. O maluco vai perguntar qual que eu acho que é melhor, qual que eu prefiro. Você tem que assistir os vídeos prestando atenção. Aqui é um canal contra a influência. Eu influencio você a ser o quê? Esperto, inteligente, sagaz, independente, não influenciável. O bagulho já subiu aqui, rapaz. Muito gostoso. Mas seco, é um pouco menos alcoólico. Bastante abaunilhado. Aqui você tem um perfume que é bem gourmand. E o que eu lembro do Angels Share é dele ter uma canela mais presente, um pouco mais ardidinha. Aqui é uma canela que tá puxando um pouco mais pro lado amadeirado. Mas claro, tô testando aqui na fita olfativa. Ele tem uma pegada como se fossem frutas cristalizadas, alguma coisa assim. Que eu não lembro se o Angels Share tem. Mas tá uma delícia aqui nesse perfume. É muito gostoso. Não é tão adocicado, não é tão melado. Ele não puxa tanto pra canela. Tem uma pegada frutada aqui, deliciosa. Não me parece maçã. Ele não parece um strudel de maçã flambado com uma bola de sorvete de creme. Aqui parece mais algo como um perfume mesmo. Algo que não... Ele é gourmand ao mesmo tempo que ele não passa a impressão de ser algo comestível, realista, como um strudel. Delicioso. Fantástico. É uma fragrância assim. Bem a cara do inverno pra esse clima em a frio. É um perfume assim, por exemplo, Campos do Jordão. Gramado e canela. É o Macedônia não, né? É o Ambrosia. É muito, muito gostoso. É delicioso. Ele dá água na boca. Mas é muito curioso porque ele não passa a impressão de nenhum prato realista. Mas ao mesmo tempo ele tem um cheiro de coisa comestível. Muito sensorial. Muito sinestésico. É um perfume delicioso. Uma fragrância muito gostosa. Não acho que ele seja tão elegante. O Ambrosia dele tá trazendo uma coisa aqui assim meio... Mais sofisticada, né? Menos perfil baladeiro. Me parece ser mais sexy. Muito gostoso. Muito gostoso. É uma fragrância que realmente é muito gostosa. Não no sentido de ser um perfume gostoso. É gostoso no sentido de ser... Passar a impressão de... De agitação das papilas custativas. Né? E aí outro perfume que também tem um aspecto aparentemente gourmand. É o TR. Né? Que tem caramelo e patchouli. Pelo que eu fiquei sabendo. Eu não assisti os vídeos, né? Dos meus amigos youtubers, né? Pra não enviesar aqui o meu unboxing primeiras impressões. Você deve estar imaginando, por exemplo... Ah, patchouli, caramelo. Eu já vi esse filme antes, né? Você tá lá imaginando que é um outro contratipo, né? Aquele perfume da Unique Luxury. Nada a ver. Aqui você tem uma fragrância que... É bem fresca, bem aberta, verde, herbal. Discretamente cítrica. Bem puxado pro lado de uma pimenta. Sem a nuance canforada. E na base disso tudo você tem o caramelo. Tem um toque... Ardidinho ali no meio de campo. É um perfume... Completamente diferente. E que não tem referência olfativa por aí no mercado, não. Eu sei que eu já falei de outra fragrância lá, daquele... Crush on You, né? Mas... Não se parece. É meio análogo, mas não se parece. Lá você tem uma fragrância muito mais baladeira, muito adocicada. Aqui é um perfume mais redondo. Ele parece... É pra quem gosta do Prada Luna Roça Ocean, né? Com caramelo muito mais intensificado. E não é um perfume aquático. É uma fragrância mais herbal mesmo, mais aromática. Com essa base de caramelo. É um perfume muito gostoso. Mas não é gourmand. Não é uma fragrância gourmand. Eu não experimentei o original lá na Niche. Não lembro como é que é o cheiro dele. Bom, não tem como lembrar porque eu não experimentei. Óbvio, né? Tem também o Efect Papillon. Então, o Papilífico, eu acho que eu experimentei. Esse deve ser o mais fresquinho, mais fácil de usar de todos eles. Né? Nem tanto. Bom, mas é um perfume muito gostoso. Tá, ele é um pouco mais cítrico, mais fácil mesmo. Uma fragrância um pouco mais comercial. Incensado, esfumaçado, bem amadeirado. Bastante aromático. Tem um aspecto verde herbal aqui. Bem intenso. Tem uma coisa meio mentolada nele também. Meio enxaguatório bucal. Tem lavanda. Aquela lavanda áspera, mais barbershop. Uma lavanda mais vintage, por assim dizer. Eu acho que dá pra classificar ele como um perfume barbershop. E você tem essa combinação de lavanda. Então, você tem uma coisa meio assabonetada e áspera. Com essa coisa meio mentolada e amadeirada ao mesmo tempo. Tem um doçor aqui também. Mas ele não parece ser um perfume doce. É um perfume exótico. Que passa essa impressão de ser uma fragrância versátil. Perfume assinatura pro dia a dia. Mas bem diferente. E tem essa pegada meio... Colgate Plax. É gostoso. Não é exatamente o mesmo cheiro de um chaguatório bucal. Ou de uma pasta de dente. Mas é uma coisa que você consegue fazer essa associação. Se você tem menos experiência com perfumaria. Tá caindo de paraquedas aqui assim. E se deparar com um perfume como esse. Você vai fazer essa primeira associação. E vai interpretar como se fosse exatamente o mesmo cheiro. Mas não é. É porque o seu cérebro não desenvolveu tanto o olfato. E não teve contato com tanta coisa. Então você tem essas coisas. Por isso que é bom você pegar um decante e experimentar. Mas é bem gostoso. Eu acho que o TR é mais fácil ainda desses aqui. Bom. Mas levando em consideração que o Ambrosia é um perfume doce e gourmand. Aí você... Não é todo mundo que gosta de perfumes mais adocicados. Leônidas. Eu que batizei esse cara aqui. Eu fiquei maluco com esse perfume. Eu recebi... É... Esse decante aqui. Escrito African. Que é o contratipo do African Leather. E ele veio cheio até o talo. E olha onde é que ele está. Junto com o Imagination da Louis Vuitton. Eu usava esse perfume aqui. Sempre que eu tinha a oportunidade de não precisar usar nenhum perfume. Pra testar nem nada. Usava por prazer. Era esse cara. O Afri. Né. E eu fui atrás... Do... Decante. Que também estava cheio. Né. É... Estava com os dois dedos acima aqui. E olha onde é que está também. De tão empolgado que eu fiquei esse carinha aqui. O African Leather vai fazer parte da minha coleção. Já decidi. Vai ser um perfume com couro que eu vou comprar. Vai ser meu perfume... Meu primeiro perfume de couro nichado. Né. Meu primeiro perfume de nicho de couro. Porque eu fiquei maluco. Eu fiquei incrédulo. Porque esse carinha aqui é muito bom. Eu vou passar. Não vou passar porque eu vou gravar outro vídeo. Né. Não vou poder... Não vou poder desfrutar do prazer de usar esse perfume. Que delícia do caralho que é isso aqui. Meu Deus do céu. É cardamomo e couro no talo. Aqui assim ó. Pá. Na veia. E aí você fica se imaginando. Porra. Cardamomo, couro. Esse perfume deve ser super denso. Super pesado. Uma coisa... African Leather. Deve ser animálico. Você sente o cheiro do Simba Safari. Aqui assim ó. É... Não. O cardamomo é delicioso. Ele traz uma nuance suavemente herbal. Ele tem uma coisa um pouquinho especiada. 0,25 doce. Verdinho. Muito gostoso. Traz... Tem uma pegada meio de chá. E o couro aqui. Ele é um couro... Sem nuances animálicas. Sem aquele nuance de combustão. Ele traz um cheiro... Acamurçado. Bem áspero. Aveludado assim. Sabe? Ele tem cheiro de uma mão da porra assim. Sabe? Ele tem cheiro de raiz mesmo. Sabe? Fica... Puta que pariu. Caralho. Como esse perfume é bom. Ele tem cheiro de testosterona. Assim tipo... Quanto você tem de testosterona? Eu tenho 2.500. Ele tem esse cheiro assim. De peito cabeludo assim. Sabe? Uma coisa... Tarzan. Esse era o perfume assinatura do Tarzan. Ele cheirava assim naturalmente. Aí a memo foi lá assim ó. Passou a espátula aqui assim nas costas dele. No suvato assim. Né? E passou... Ai que nojo! Se você achou nojentinho. Se você tá com nojinho filha da... É porque você... Não tem testosterona pra usar esse perfume. Você é um sojado. Olha só. Tô falando feito um idiota já. Porque esse perfume assim ele desperta meus instintos mais primitivos. E projeta e fixa pra um caralho. E é muito, muito parecido com o African Leather. Ah, se você ficar hypado com isso aqui. Se você achar que isso aqui também, né? Ai, porque o perfumorista isso e aquilo também, né? Você... Você que é um enzo. Se você não aguenta um sentimento. Se você não aguenta um essencial elixir. Né? Muito forte! Ai! Então você não tem culhão pra usar esse perfume. Né? Ele traz uma certa dose de desafio. Mas não é uma coisa assim também. Final Boss. Né? Enfim. Leônidas. É espartano. É espartano. É pra você que levanta 120 no supino. É pra você que faz leg press com 500 quilos. De boa. Você aquece com 300. Pra você ter uma ideia. Né? Tem maluco que não faz com 300. Faz com 250. Eu faço com 500. Eu aqueço com 300. E aí? Você também faz isso aí? Né? Não? Não pode usar o Leônidas. Não pode. Eu não deixo. Né? Ficou chateadinho? Ficou magoadinho com o que eu falei? Aqui, ó. Tô nem aí. Leônidas é foda. É palma e foda. Acabou. Né? Excelentes lançamentos. O... Ambrosia. Ambrosia, se eu não me engano, é uma sobremesa. É um doce. E eu acho que ele tem um pouco do cheiro disso daí. Ele tem um cheiro também um pouco que lembra... É... É... Speculus. Que é uma bolachinha pra você mergulhar no café, no chá, né? No pré-treino ali, no que você quiser. Muito bom. O Terry... Bem aromático. Bastante patioli. Um patioli mais herbal mesmo. Não tem aquele cheiro de chuva. Com caramelo na base. Né? O efeito papillon. Porra, delicioso também. Fresco. Bem versátil. E o Leônidas... O Leônidas é botar pra fuder. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês. É imprescindível pela manutenção dele. Lembrando a partir de R$2,99. Que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. E antes que você encerre o vídeo aqui. Cena pós-créditos, né? Vulgo Deadpool. Vai ter mais vídeo hoje de unboxing e primeiras impressões, hein? Vou trazer um dos melhores perfumes importados de todos os tempos. Tchau.